Ansiosos para o final do ano? Já escolheram quais vinhos servir? Com o que harmonizar esses vinhos? Vem comigo que no vídeo de hoje nós vamos falar sobre champanhe e espumantes para brindar o Réveillon. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Estela Mayra, sou sommelier da Evino. E antes da gente começar o vídeo de hoje, não se esqueça de baixar o nosso app e conferir as promoções de final de ano. Aproveita para se inscrever aqui no canal também e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Já deixa seu like porque eu tenho certeza que você vai gostar das indicações para o final do ano. E vamos para o vídeo. Antes de passar para as indicações dos rótulos, uma curiosidade. Você sabe por que celebramos a virada de ano estourando o espumante? A resposta é que há muito tempo as pessoas acreditavam que o barulho da garrafa, ao ser aberta, espantava os maus agouros e dava espaço para vir as boas novas, as energias positivas do ano seguinte. Sem mais delongas, vamos às indicações dos rótulos. E para começar, vamos falar do clássico champanhe. O nosso rótulo é o Nicolas Foyard Brut. Ele é feito com as três castas principais da região de champanhe. Pinot Noir, Pinot Meunier e a Chargonnet. É um vinho que passa por um tempo de dois anos amadurecendo. E como resultado final, ele traz muitas notas de fruta cítrica, como limão, abacaxi. Tem notas de massa verde, um toque de pera e aquelas notas clássicas da panificação. Nota de fermento, de torrada. Champanhe é muito versátil na hora de harmonizar. Você pode começar a refeição com ele, acompanhando as entradas, saladas e finger foods. E seguir com o espumante também para os pratos principais. Ele vai muito bem com peixes, carnes de aves e até mesmo risotos. A segunda dica é um espumante fantástico, também produzido pelo método tradicional. O nome dele é Edonet Grand Cuvé Safra de 2005. Vocês podem reparar que o champanhe, o Nicolas Foyard, não é safrado. Isso é muito comum. A maioria dos champanhes não tem indicação de safra. Isso é decorrente do método de produção, onde na maioria das vezes vão ser misturados vinhos de diferentes anos para a produção de champanhe. Somente em safras excepcionais é que o vinho vai constar a indicação do ano. No caso deste Edonet, temos a indicação de safra de 2015. O Edonet é feito com duas uvas, Chardonnay e Pinot Noir. Como eu acabei de falar, ele também é produzido pelo método tradicional e passa 40 meses surli. São 40 meses em contato com as borras, adquirindo textura, complexidade e mais sabores e aromas. Aqui você vai encontrar notas de frutas cítricas também, como lima, limão siciliano. Pode encontrar uma nota de pera mais madura e as notas de panificação também decorrente do tempo em surli, que vão ser de brioche, biscoitos e até mesmo amêndoas tostadas. O Edonet é um espumante de ótimo custo-benefício e que vai harmonizar muito bem com os pratos da ceia do seu final de ano. Ele vai combinar com aves recheadas, com a farofa, com uma tábua de queijos também, que você vai servir e até mesmo com as saladas e massas. A nossa próxima indicação é de vinhos feitos pelo método Charmant. Então são dois espumantes que vamos comentar agora, que vão ter características mais frutadas, mais leves, mais cítricos. O primeiro deles é o Prosecco Le Calaisenne. Prosecco é uma outra denominação de origem para vinhos espumantes, feitos pelo método Charmant, na região de Prosecco. O Prosecco é feito com a uva anglera e ele traz muitas notas de pêssego branco, nectarina, abacaxi, muito fresco em boca e vai combinar perfeitamente com a salada de maionese, com purê, com as farofas, com esses pratos mais leves. O segundo vinho indicado e também feito com o método Charmant é o Tangier. O Tangier é um espumante espanhol muito fresco, frutado e fácil de tomar. Ele é ideal para acompanhar frutas, pode acompanhar uma sobremesa mais leve, saladas frescas que levem figo, romã ou mesmo frutas secas. Para a próxima dica, vamos falar de uma outra categoria de espumantes, que são os espumantes doces. Temos aqui dois estilos diferentes. O Maison Castel Ice Rosé, que vai ter notas de morango, framboesa, cereja. E ele é um espumante próprio para ser tomado com gelo na taça, por isso o nome Ice. Então você pode pegar a tacinha e colocar uma pedrinha de gelo dentro. Esse espumante é muito legal para você fazer drinks e também para acompanhar as sobremesas. A segunda dica de espumante doce é o clássico Moscatel. E temos aqui o Solear 2022 versão Moscatel. Um espumante próprio já para você brindar a virada do ano. Esse espumante traz as notas típicas de Moscatel, como por exemplo de pêssego, pera, manga e até mesmo um toque floral. Ele também pode ser usado para o preparo de drinks e acompanha muito bem toda a diversidade de sobremesa do final do ano. Desde as frutas, cremes, pavês, mousses, manjar, esse Solear é a pedida. Para finalizar, temos aqui o Tangier e eu vou mostrar para vocês como abrir uma garrafa de espumante de forma segura. Todo espumante tem muita pressão dentro da garrafa. Aquele gás que ficou preso gera pressão. Sendo assim, é perigoso você abrir e soltar a rolha. Ela sai com uma velocidade muito alta e pode de fato machucar alguém. Você pode abrir uma garrafa de forma a manter a tradição de fazer o estouro e espantar os maus agouros e ainda assim ser de forma segura. Vamos lá? A gente começa aqui cortando o papelzinho para poder liberar a gaiolinha. Pode ser com sacarrolhas ou com qualquer outro objeto cortante. Retirada a cápsula, você vai colocar o polegar aqui em cima da rolha com a gaiola. E a partir do momento que você coloca o polegar aqui e começa a soltar essa gaiolinha, você não tira mais o dedo daqui de cima. Porque você vai soltar a rolha e há um risco dela sair sozinha. Você solta a gaiolinha. Depois de solta a gaiolinha, você mantém o dedo aqui. Segura firme. Você vai inclinar um pouco a garrafa, segurar na base e você vai girar a base da garrafa. O dedo aqui em cima serve para ir controlando a pressão da rolha. Se você quiser, você abre sem fazer barulho, mas nós vamos mostrar como fazer e fazer o estouro. Você vai girando aqui. A mão de cima tem o controle da rolha. E... Você abriu de forma segura. Não desperdiçou o seu espumante. E agora... É só brindar. E aí, gostou das dicas de espumante para brindar a virada do ano? Espero que tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Saúde! E aí, gostou do seu like e a gente se vê no próximo vídeo.